E na sessão de ontem, gente da Câmara de Vereadores, também foi aprovado um projeto que destina 50 mil reais para o Clube de Carros Antigos, para a realização do Encontro de Carros Antigos aqui de Três Lagoas. Representantes da Associação do Clube de Carros Antigos de Três Lagoas também prestigiaram a sessão que aprovou o projeto de lei, destinando 50 mil reais para a realização do Encontro de Carros Antigos, que acontecerá em junho em Três Lagoas. O presidente da associação falou da importância desta ajuda de custo. Há vários anos a gente conseguia recursos próprios, pessoas que colaboravam para o nosso evento. Como a Prefeitura tem essa verba disponível para esse evento, então nós procuramos o pessoal, fizemos o projeto e estamos conseguindo. Conseguimos agora aprovado esse projeto que foi maravilhoso. Eu agradeço a todos os pessoal da Prefeitura dos Vereadores. Segundo o presidente da Associação de Carros Antigos de Três Lagoas, sem esse apoio financeiro, ficaria inviável à associação realizar o evento. Fica bastante difícil, porque você arranjar colaborador para poder fazer o evento não é fácil. E você trabalha muito, você gasta muito, dá um desgaste para o pessoal. E nós somos em 29 membros do Carros Antigo. Então muitas vezes não fica fácil para poder conseguir esse evento. O encontro de Carros Antigos faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, que acontece em 15 de junho. Para este ano, segundo o presidente da associação, terão algumas novidades. Vamos trazer um conjunto de fora, vamos tentar para poder fazer uma explanação boa ali. Vamos trazer uma pessoa para colaborar, para poder fazer o evento, esplanar, fazer brincadeiras, aqueles negócios todos. E muitos carros antigos de outra cidade. Nós estamos... Vai ser no balneário? Vai ser no balneário público. Vai ser no local, né? Eu acho que sim, porque o pessoal que vem de fora adorou o nosso balneário. O prefeito está de parabéns, que reformou o balneário, e ele é um atrativo fora de série para todos.